Mas o bagulho é muito sério, pega aí essa visão É resenha, o fute de nós tá aqui no isolão Tá presente em Pernambuco, sem bugo choque também O meu mano, Léo e o presuntinho é nota 100 Futebol rolou maneiro, tranquilão sem nico laxo E depois rolou a seba, o gelo com o churrasco Se você não tá ligado, mano, para a dia assim Hoje é aniversário do meu parceiro painha Pena que rolou estresse, sem neurose, sem caô Sem burro e o mano do clube, infelizmente se estressou A idade desenrolado, tudo junto e misturado Os moleques são amigos, os moleques são aliados Mano, pra finalizar, foi com toda a humildade Passe a respeitar, esse é o grupo sem idade Passe a respeitar, esse é o grupo sem idade Passe a respeitar, esse é o grupo sem idade Valeu, valeu, rapaziada Porra, representou, Cici